Esporte está definindo a contratação do jogador Nicolás Aguirre, jogador que jogou no Lanús da Argentina e que ultimamente estava no Atlético Tucumã. Mas jogador que tem passagens inclusive com o vice-campeonato da Libertadores da América e jogou no futebol da China. É um segundo volante galera, tem 31 anos, pode ser anunciado a qualquer momento. A gente vai falar sobre ele e também sobre o time do esporte, porque o técnico Gustavo Florentino ainda não definiu a formação do time do esporte. Mas vai ter volta do Rafael Thierry, o Gustavo, o Zé Ellison treinou normalmente, o Thiago Neves, o Everald. Quer dizer, são muitos reforços à disposição do Gustavo Florentino. Ele pode colocar uma equipe aguda, só não vai contar com o Hernandes que foi expulso e vai cumprir suspensão automática. Mas olha, o esporte está assim no mercado, atrás de outros reforços também. E o detalhe, a chegada, se for oficializada pela direção de futebol do esporte, do segundo volante, o Nicolas Aguirre, o argentino de 31 anos, o esporte vai ganhar uma potência de marcação forte de uma escola sul-americana ali no meio campo rubro-negro, quer dizer, de segundo volante. A preocupação do esporte não é tão de marcação, porque o esporte vem bem. O esporte precisa sim resolver o problema na frente. O esporte não consegue fazer gols e está aí, são oito gols em 19 rodadas. São muito poucos gols para um ataque que o esporte investiu esse ano e que não está tendo resultado. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso canal youtube.com.br, Roberto Nascimento TV, sempre com vídeo, a todo momento, toda hora tem informação, tem lives, tem tudo para você. Mas já chega, já dá um like aqui, o joinha para a gente é muito importante, se inscreve, pega o link, joga na resenha do grupo do WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter. Enfim, fala para todo mundo do canal, tá? youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Esse mês de setembro é o mês de aniversário da gente, fazendo três anos no canal com mais de 10 milhões de visualizações e mais de 65 mil inscritos. E a gente, claro, só tem que agradecer a você, você especialmente, que sempre curte, que está inscrito aqui no canal, que ajuda bastante a gente no engajamento nas redes sociais. Valeu, muito obrigado mesmo. Ó, vamos falar sobre essa contratação que o esporte deve anunciar em qualquer momento, que é do argentino, o Nicolás Aguirre, jogador de 31 anos, que tem duas informações. A informação que eu tenho é que ele parou de jogar em abril, outra informação é que ele parou de jogar em julho. São duas informações aí que a gente tem, uma do NE45 e a outra do Globo Esporte. Aliás, o jogador tem 31 anos, tá? Começou no Arsenal Sarandi, né, da Argentina, jogou lá e depois ele passou pelos Lanús também, onde foi vice-campeão da Libertadores da América. Além do Chong Dongai, da China, e também do Granada, na Espanha. E estava no Atlético Tucumã, da Argentina. Jogador que vem de graça para o esporte, o esporte não vai ter que pagar para ele porque ele estava livre no mercado. Então, o esporte não vai ter que contratar ele, pagar algum clube, não. Ele vem de graça para a equipa do esporte. Então, já é uma boa, né? Aliás, a notícia boa também, né, para o torcedor do esporte, é que o esporte pagou salários referentes ao mês de julho. Não, desculpa, de junho, tá? Pagou salários dos jogadores e pagou salário também do pessoal da administração, ou seja, dos funcionários. Além da preocupação dos jogadores, preocupação do administrativo. Olha, eu falei de junho, mas eu vou confirmar isso se foi maio ou junho. Porque são muitos meses que o esporte está atualizando, né, e está, inclusive, tentando pagar em dia. Quer dizer, pode ser até que o esporte já esteja pagando no mês de agosto, agora, no começo de setembro, e está retroativo os outros meses atrasado, quando a nova gestão pegou. Então, é bom a gente esclarecer. E eu acho que eu passo isso para vocês no próximo vídeo do esporte aqui no canal, tá bom? Mas deixa eu dar crédito à informação do Nicolás Aguirre, que foi do repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, tá? E também alguns sites do esporte, dos bastidores do esporte, também confirmaram essa informação, tá? É o que a gente tem no momento. Tentei falar com algumas pessoas do esporte sobre o jogador, mas não consegui, tá? Na verdade é essa, não consegui agora há pouco. Tentei, mas não consegui. Telefones desligados. Então, mas é um jogador de raça, de garra, de vontade. O esporte já tem dois volantes aí, que é o Marcão, o Zé Hélice, que são os titulares. Tem mais o Betinho e tem mais o Ronaldo, Ronaldo Henrique. São dois jogadores também com essa característica. Além disso, tem o segundo volante, que é o Hernandes, que está jogando mais como meia. Também um jogador importante para esse momento do time. O detalhe é o seguinte, é que o esporte não estava precisando de marcador. O esporte está precisando de jogador de frente para poder fazer gol, porque o esporte realmente está pecando na finalização. O esporte investiu muito no ataque, trouxe muitos jogadores, muitos já foram embora e não acertaram no clube, mas outros estão aí. E são jogadores de qualidade. O André, o Trelles, o Mikael, o Everaldo, o Neilton, que está contundindo. São jogadores que têm essa condição de ajudar o esporte nessa reta final. Então vamos aguardar para ver se o esporte também define contratações de ataque para poder ajudar o time nessa reta de segundo turno, que vai começar o segundo turno na segunda-feira. Então o esporte estreia contra o Internacional já vendo toda a rodada. E aí precisa vencer. Depois tem o jogo contra o Atlético Mineiro e joga contra o Fortaleza. São os próximos três jogos da equipe rubro-negra. O Gustavo Florettin já tem o time à disposição, mas ele não definiu. Tem a volta do Thierry, que eu acho que vai ser muito importante, lá do Sabino, na zaga do esporte. Então já está compondo esse sistema de zaga aí, que é muito importante para a equipe rubro-negra da Praça da Bandeira. O jogo só na segunda-feira, galera. Então a gente vai falar mais sobre o time, e obviamente sobre a escalação, sobre as definições do técnico Gustavo Florentina. Se tiver confirmado oficialmente pelo esporte a contratação do Nicolás Aguirre, o argentino, a gente confirma aqui e a gente vem aqui no canal para falar. Tá bom? Mas não esquece o like. Ah, e eu prometo também sobre essa coisa da folha também, se é o mês de junho, se é o mês de julho, se é o mês de maio, ou se já está pagando a gosto, né, por conta daquele acerto, e os outros meses vai pagar posteriormente. Mas o bom é que o esporte conseguiu pagar a folha do elenco, dos jogadores, e também do administrativo, que isso é muito bom, porque todo mundo trabalha e todo mundo quer receber. Like aqui, o joinha, hein? Deixa o seu comentário aqui embaixo, a sua opinião. Aliás, se você souber, fala aqui também, né, aqui embaixo sobre essa folha do esporte que foi paga pela gestão. Tá bom? Não esquece o like, o joinha, por favor, tá? E se inscreve aqui no canal. Valeu, galera. Fica na paz, fica com Deus. Um grande abraço.